A história que vos vou contar é misteriosa e repleta de coisas maravilhosas. Segura-te, bela! Ips-la! Para! Para tudo! Eu vou contar tudo o que realmente aconteceu ao rapazinho de madeira. Luminessence apresenta... Eu sou a Bela. E será que posso saber o nome do meu salvador? O meu nome é Pinóquio. Todos me chamam Sr. Mancha-Foco. Alguma vez pensaste em entrar para o circo? Ah, tu vais ser uma estrela, rapaz! Toda a gente vai saber quem é! O circo enche a casa, enquanto toda a gente está a assistir ao espetáculo. Eles assaltam a casa das pessoas. E sabem quem é o principal responsável? O Pinóquio! É melhor ir-te embora, antes que aconteça alguma coisa terrível. Mas parece que aqui o nosso Romeu de Madeira está caidinho pela Bela! É mesmo, Hilariante! Este ano... Vou ser sempre um boneco de madeira. Conheço alguém que talvez te possa ajudar, Pinóquio. Me senta! Uma história lendária... A feeling... Por que é que estás aqui? É o nosso fim! Sobre amizade... Tu devias dizer que conseguimos ultrapassar qualquer obstáculo? Não, 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 não... Amor... Percebi que ela é a coisa mais maravilhosa que o mundo tem para oferecer. Pinóquio! E milagres. Os maiores milagres nesta vida acontecem sempre sem a ajuda das fadas. Pinóquio. A história verdadeira. Uma das coisas boas destes tempos é que não podes abrir a boca sem que uma ou duas fadas leve com perdigoso. Brevemente nos Cinemas